Fala aí galera, beleza? Quem fala com isso daqui é o Org de novo E a gente tá de volta aqui no Skyrim Eu tava com algumas ideias na cabeça, mas eu resolvi mudar um pouquinho Eu tô vindo aqui pra Whiterun, né? Vocês podem ver, Whiterun tá aqui do lado Matar um gigante aqui, se eu não me engano Já mataram Que é um mundo escuto Aqui ele é Era pra eu ter ajudado com aquele gigante ali, mas, whatever É... então Eu... se não me engano Pra começar a spawnar os dragões no jogo Tem que fazer as primeiras missões da main quest Que aí faz com que os dragões apareçam Senão eu acho que eles não aparecem Eu não sei se eu vou fazer a main quest toda não, galera Mas... eu vou fazer esse comecinho aqui pelo menos Até os Greybeard Summonarem a gente Bom, eu acho que eu não tô dando spoiler pra ninguém, né? Pelo amor de Deus Esse jogo aqui já tem... O que? Ele foi em 2011? Pô galera, tem 3 aninhos aí, né? Espero que vocês já tenham jogado Então eu vou fazer só esse comecinho aqui Tem que matar o primeiro dragão Pra... pegar Ih... É... aqui se não me engano não faz diferença que você falar pra ele Ele sempre deixa você passar Mas aí eu perdi pra aumentar o meu Persuade O que é isso? Alguém não tá se entendendo bem, vambora, 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 vamos correr, eu vi quais são, 6 horas vai dar tempo, antes de pegar o Halo, é, eu sei, eu tava lá, quase arrancar na minha cabeça, cara. É legal que as pessoas falam comigo, como se eu tivesse falado com elas, né, eu só passei por ele e o cara já tá se apresentando ali, o que você acha aquele lindo? Problema. Puxaram pra mim, eu puxaram pra você também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 E ri, machuquei Queimasse a estamina no Kadim Eu sou um orc Eu não paro de correr nem Faça chuva, faça sol Estou correndo Bom galera, eu cheguei aqui em Riverwood Pra pegar a quest também Que é no mesmo lugar Então A gente vai matar dois coelhos Com uma caja de dada só Eu não paro de correr nem 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 Beleza Não paro de correr nem Apeçar que estamos aqui E vamos vender aqui De parada que a gente Não vai usar Não, isso aqui não Ó Que pelo menos já dá pra ganhar um dinheirinho, né Deixa isso aí Deixa isso aí Isso aí que a gente vai usar também 9 da noite É, eu não vou subir a montanha 9 da noite, né, gente Na verdade, né, eu sou um orca, então Por que não Bora, mulher Anda É, eu não vou subir a montanha E aí O que é isso? Então, beleza, vambora Tem que fazer a missão para o rei Temos que Recuperar A pedra lá do cara A do Dragonstone E a Garra para o malandrinho da loja Não sei se vocês sabem, aquela personagem ali Que falou com a gente, aquela Camila Ela é casável E ela é casável A partir do momento que você Faz essa quest aqui Quando você completa essa quest E devolve a garra Para o irmão dela Ela aceita casar com você Tem que cumprir outros parâmetros também Mas ela casa Eu descobri isso esses dias, eu não sabia não Então, vambora Vambora Tem muita coisa para fazer Sou um orque Eu não tenho medo dessas coisas Tenho que comer armadura pesada Meu machadão nas costas E vamos que vamos Show de bola Vamos equipar Arma que é melhor Ah Ai Eu Eu não sei não Mas eu acho que doeu um bocadinho Só acho só Deixa eu botar na primeira pessoa Que é mais fácil de pegar essas coisas Não é eu Cadê você? Ai 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 Só Pancadão nas ideias Parceiro Dinheirinho Tá Show de bola Vamos equipar aqui então Ganhamos Ganhamos Os equipamentinhos novos Vou dropar essas porcaria aqui Que eu não vou precisar Show de bola E se eu não me engano Lá em cima Tem um outro Baú Ah Caramba Yeah Dá pra vender Que eu sou um orca mercenário Eu vou vender tudo que eu pegar Bom Daqui pra frente É só andar Então a gente se encontra lá na Quando eu chegar Na parada Beleza? Bom Estamos aqui embaixo já Esperando minha estamina encher Eu estou dando um sneakzinho aqui Sneak é sempre útil Né? Também que eu estou com heavy armor, né? Então O sneak nunca é tão Bom assim E Meu sneak realmente é baixo Mas é sempre útil Então a gente vai Pra classes mais fracas, né? Esse aqui não Esse aqui vai ser um brawler brabo mesmo Vou botar a armadura mais pesada Que eu puder nele E charge Eu peguei alguma coisa aqui, não foi? Acho que eu peguei o É O battle hammer Ei, minha clã Precisa estar querendo comer O fio do meu controle Vê se eu posso com isso Vem Capei Beleza Não quero nada disso O que eu vou fazer? Precisa dar uma espadada na cabeça, guerreiro Isso que eu vou fazer Ah, peguei uma cachaça ali Beleza Então vamos Vamos subir de nível aqui, né? Antes de entrar na caverna Beleza Vamos aumentar o nosso health Eu não quero nada disso Vim pra dar de errado, né? Quero a minha two-handed Beleza Assim Eu vou causar Mais dano Nos meus adversários Ele já está no nível 2 Então quando eu entrar aqui na caverna Os inimigos já vão ser inimigos nível 2 E vocês sabem que O Skyrim, ele nivela Pelo nível que você Se encontra, né? Peraí galera Que eu fechei a janela aqui Que estava me incomodando Então beleza Você sabe que o Skyrim nivela As dungeons e tal Que você entra Pelo Pelo seu nível Então Se eu entrasse aqui no nível 1 E depois eu passe Para o nível 2 Os bandidos seriam Ainda nível 1 Surpresa, motherfucker Foi isso aqui, ó Minha filha Surpresa É moço Eu acho que o senhor Errou a flecha Ele Ele Tacou a flecha Nas minhas flechas Obrigado, moço Pela doação de flecha Abre Abre Opa Várias paradas Maneiro 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 Lockpeak Lockpeak É sempre útil Eu estou evitando Pegar muita coisa Aqui no começo Deixa eu Salvar isso aqui, né Aqui tem as aranhas Meia violenta Uma aranha Tem uma aranha Que queimeu Meia complicada Só um segundinho Um segundinho Isso aqui Que coisa eu corto Ai Será que você Entrou aí dentro? É A calopsita Entrou na gaiola Como eu estou gravando Ela fica me pentelhando Então eu prefiro Deixar ela quietinha Na gaiola Ela já entrou para comer Prefiro que ela fique aí É mais Que eu quase Não vou usar Um orc Boladão 3500 Que usa uma espada Longa Motherfucker Esse guerreiro Se deixar ele Vai lá no Vai tentar usar o sneak O máximo de tempo possível Perrada das pessoas Para ganhar A habilidade Que é fácil Tá galera Ó É só olhar ali Vocês já estão ligados Na parada Cobra Cobra Baleinha Ó Cobra Cobra Baleinha É a sequência É isso aqui Cobra Cobra Baleinha Pronto Só usar aqui E Vambora Dinheiro Não Não Vou pegar você Não Ah esses esquivos Vindo aí Chato pra caramba Ratinho Isso aqui é útil Isso aqui é útil Ah isso aqui é ensinante Pickpocket É bom subir outras skills também Porque faz com que você ganhe skill point né Cadê eu? Eu juro que eu vi um rato passar voando na minha cabeça Vocês viram também né Vem 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 Anda Beleza Pronto Matei esses bichos Uhul Vamos descendo de doidão aqui Essa caverna aqui Não tem muito o que se preocupar não Só lá na frente Quando a gente Só quando a gente chega bem lá na frente Isso aqui é palquimia também Preciso Que a gente Corta essas teias aqui E agora aqui Aquela aranha Motherfucker gigantona Então vem Vem Ha 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 Capô Vem então Vem então Vem então Podia ter finalizado ela com Uma parada maneira né Opa Fazendo um dinheirinho aqui Pá Vou guardar as armas Esse 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 cara aqui Ele que roubou a loja né E ele é filho da mãe Ele vai tentar correr Então Eu não vou nem Nem deixar ele correr Ele vai ficar aqui mesmo Eu não tô nem aí Eu quero A minha garra Porque eu preciso resolver A minha vida Light armor Eu não quero Vambora Eu acho que Se ler o jornal dele Ah E esses botões Ele fala aqui né Ele pegou os parados lá Mas Ah é verdade Eu sei que eu tinha Sparks Mostrou o gemo aqui Eles estão vazios Tudo vazio aqui Você Você tem Ó Tá vazio Agora Agora aqui É que o bagulho Começa a ficar Meio doido Que aí vem aqueles Draugur Maluco Ver se consigo Chegar perto dele Sem acordar eles Porque Esse malandro Acorda muito fácil Então parceiro Vai tomar na sua cara Toma na sua cara Logo Pra ficar Esperto Toma Nas pernas Na cara Ó Gostei desse Se dá pra vender Não Ó Gostei do machadão ali Ó Rapaz Melhor que é Gente Fazendo 23 Ele é 24 Dano É parceiro Vamos então De Nordic Anciente Nordic Tem que tomar um cuidadinho Aqui Pra não pisar nesse bagulho Senão Nós vira farelo Aqui Aquele malandrinho Ali também Levanta Então vai Tomando Tem que tomar logo Nas pernas Parceiro Pra ficar Esperto Que é Pra ficar Esperto Logo Deixo Nem levantar Não Já Já Vem com o machadão Na mão Mesmo Vem 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 parceiro Toma logo Pra calar a boca Pra vender Não Não quero Flash É sempre útil Isso também é bom Se você ficar procurando Esses bichinhos aqui Eles normalmente Tem ouro Dentro deles Não pergunte Por que Tem ouro Dentro desses Bichos Podres Mas tem Todos eles Quase sempre Tem ouro Os corpinhos Os Ó um Bauzito Aqui Nem sabia Que esse baú aqui Tá trancado Ops Ó Show de bola Que coisa maneiro Vou desligar Esse bagulho Aqui Agora Aqui Tem uns Aqui embaixo Tem uns bichos Meio pentelho Já vai tomar Nas pernas Logo Que é pra ficar esperto Não Já tem mais um ali O que eu vou fazer Eu vou Já vou pegar aqui O meu arco Assim que ele levantar ali Só fazer ele levantar E Bum É Foi um pouquinho errado aqui Mas Fazer o que Né Tem mais uns dois Vindo ali Mas eles já estão queimando Peraí Deixa eu usar uma Uma posição aqui De Opa Vai De rio Né Porque o bagulho Ficou doido E eu tô catando tudo Eu tô igual um lixeiro aqui Vamos usar uma Poçãozinha de healing Pra dar A melhorada aqui Na situação Que a situação tá meio complicada Que a gente já tá Finalizando Que eu acho Então vem então Parceiro Então vem então Vai tomar ele um botadão logo Tomou logo um botadão Na fuça Pra ficar esperto Aqui dá pra minerar Ha 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 Vai Epa Não evoluiu esse negócio Peraí Fácil Ah não Tem aqui em weapon Deixa eu dropar Deixa eu dropar Essas coisas aqui Que eu não vou usar E que não valem Tanto assim Pra vender Porque eles acabam sendo Meio pesados E eu tô carregando A toa E eu não botei Picaxi na mão né Não porque eu sou um animal Mas na minha época Eu tinha que minerava Ah minerou Só um segundinho O telefone tocou aqui Foi mal Foi mal O telefone Deu uma Beleza A mina acabou O telefone tocou aqui Foi mal Bota o machado Machado machadão Nas costas E vambora E meu filho Consegue subir isso aí não? Ah tá vestido ali embaixo Vou pegar o malandrão aqui E já vou dar na sua cara Toma Toma Pra você ficar esperta Mulher Não vale nada Aonde? Aqui Eu tô meio que Fazendo rápido Esse começo aqui Porque esse começo Eu já joguei algumas vezes Como eu falei pra vocês Antigamente Antes de eu Tomar vergonha na cara E comprar O Skyrim aqui na Steam Eu jogava emprestado Então Esse começo eu joguei várias vezes Eu só não fui muito longe Acho que eu fiz a main quest Uma vez Vou jogar emprestado Na máquina dos outros É É uma parada complicada Você não pode ficar jogando A vida inteira Então Eu Meio que Já fiz esse começo aqui Várias vezes Tem um malandro aqui Se não me engano Então Toma logo Então Cara Essas animações São muito legais Beleza Salvou aqui Então vamos Vamos subir de nível Vamos aumentar Vamos aumentar Nossa Stamina Acho que Não, não Não vou aumentar aqui não Eu vou aumentar aqui Esse heavy armor Agora ela vai Nos proteger 20% A mais Então 20% Menos de dano Que eu vou tomar Na minha fuça Porque né Quando a gente está usando Armas de duas mãos Nossa Nossa defesa É só armadura A gente não usa shield Nem nada Ah Só pra me zoar Né Não dá pra ir Sem tomar Peteleco Já cala a boca Logo Eu vou trocar aqui É Eu sei que dá pra usar Os quick Tá galera Mas aqui Eu sou preguiçoso E Não tô usando Desce aí Meu parceirinho Desce aí Vamos explodir você Tomar uma Uma poçãozita Aqui de cura E Toma na sua cara Pegar uma flechinha Aqui Tá Deixa você aí Que eu já tenho Muita coisa pra vender Quando eu voltar Lá em Riverwood Também dá pra tacar fogo Nessas coisa Toda aqui Mas tô muito Preocupado com isso Agora não Show Aqui se não me engano A gente usa a garra Né A gente vê aqui Cadê Golden Claw Caramba Tem um bagulho Aqui que a gente faz Que a gente Aí Aqui Então Tá lá É Urso É Que é aquela Moth Eu esqueço O nome disso aqui em português É E coruja Então vamos lá São dois toques em cada um É Mariposa 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 Urso Mariposa E coruja Urso Mariposa E coruja Plá Botou a garra Ativou E parteu Vambora Vamos que vamos Conseguir Aqui Na cara Da gente Aqui não tem nada Ah Vamos Vamos Subir De nível Aumentar O nosso Health Que é basicamente O que eu vou aumentar Tá galera É Health E Estamina É sempre assim Um em cada Isso aqui Para a gente Economizar Um pouquinho De Estamina Beleza Aqui são uns 50 Beleza Aqui Essas coisas aqui Eu vou olhar Off camera Bom Quem já jogou Já sabe que aqui Dentro tem um pé preto Tem um Cramunhão Aqui E ele vai ficar Bolado com a gente Vamos pegar aqui O nosso Shout Já vai sair aqui Já vai sair Tomando botada Na cara logo Tomei um fuso rodar Para ficar esperto Também E já Toma logo Parceiro Não Não Pergunto muito Não Beleza Dragonstone Pegar você Ó Esse aqui é bom Vamos ver O que tem aqui Nesse Boss Chest Carregando muito peso Ó Rapaz Esse aqui Serve para vender Para ganhar um dinheiro Vamos ver O que eu vou Largar para trás Aqui O que eu posso Largar você Para trás Já vai me ajudar Você vale menos Então fica você Acho que dá até Para trazer aquele de volta Ah, não vale nada Vou vender essa merda Deixa eu sair Porcaria aí Pega picax Beleza Machadão mágico Então galera Agora a parada é A gente correr de volta Para devolver As paradas Né Vamos Abre aqui Abre a portinha Para a gente sair Então Como esse vídeo Deve estar ficando Bem grande Deve estar com mais De meia hora de vídeo Eu vou fazer o seguinte Galera Eu vou cortar aqui Na saída da caverna E a gente se encontra Lá em Riverwood Beleza Quando for entregar A quest Lá para o malandro Para o cara da lojinha Show de bola Então Terra em Riverwood Galera Bom galera Estou de volta aqui Vamos entregar A Malandro E aí tá A garra Que a gente Então vamos vender Algumas coisas aqui Né Porque a gente Tá com coisa Para caramba Vender você O machado Vender você Não Você não Vou vender esses dois aqui Vender você Não Esse não Esse não Eu tô aqui Vendo os bagulhos Aqui pro cara Não pode Uma coisa leve Scroll Também uma coisa leve Só tem a cervejinha Beleza galera Então Camila Dá licença Então galera Entregamos aqui A parada Vamos voltar lá Pra falar Com o Mano Rei Agora né Então Eu vou correr Até lá E Vou correr Uhul Sprint E quando eu chegar lá Então A gente se encontra De novo Vocês não ficarem vendo Eu andar Pra cima e pra baixo Pelo mapa Né gente Então Até daqui a pouquinho Aí como eu falei pra vocês Eu tô fazendo Roleplay Eu não estou usando Fast Travel Nem nada Beleza Eu tô na Na correria mesmo Então Até daqui a pouco Bom galera Aqui estamos nós Chegamos em Dragon's Reach E vamos Falar aqui Com o carinha do rei Né Com o mago do rei Que a gente tem a pedra Que ele Precisa Vamos Entregar pra ele Aqui Aqui Sim, sim, não perdi. Sim, 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 sim. 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 Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. E é isso, galera. Se inscreve no canal aí para continuar recebendo o vídeo. Se os vídeos de Skyrim forem bem sucedidos, a gente vai continuar fazendo. Então, até a próxima, né? Então, até a próxima, né, galera? Muito obrigado mesmo pela participação de vocês e fui!